Eu tô aqui fazendo um vlog no meio da rua, um bagulho louco. E então eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu passei aqui, que tá passando aqui, que tá naquela esquina ali. Passei aqui, passei aqui, tava passando, aí eu vi, falei eu vou gravar quando eu voltar de volta. E é o seguinte, eu vi dois tiozinhos jogando Minecraft na vida real. Sério, a gente tava lá com a picareta fazendo um túnel no meio da rua. Não tem porquê, mas acho que é a proposição de um zumbi ou de um creeper de noite, sei lá. Você vai ver o flagra, os tiozinhos tá brincando de Minecraft, olha a idade deles. Oi, estão acertando a rua e... Olha lá, acho que eles estão mais com a picareta não, mas eles estavam com uma picareta grandona, pegou do Minecraft, fazendo um túnel. Olha aqui, eles já fizeram esse túnel aqui. E agora eu estou fazendo o outro, não sei porquê. Mas... Eles estavam brincando de Minecraft, tenho certeza. Tem um tiozinho pra assistir, ele diz que eu vou lembrar pra não dar problema. E aí, se o tiozinho tiver ali... Ele não tá mais. Mas, tchau. Picareta. Olha a prova daqui, a picareta. Esse tamanho tá um brincando de acordo, né? Tá cheio de menino. Cheio de gente. Acho que não é profetivo. Mas... Olha a escavadora. Tá fazendo vapor. A gente gravou a próxima cidade, que a gente tem que ter mais de verdade. Claro que eu não tô fazendo mais. E... Só jogo de ar. Eu vou filmar mais na cidade. Vai. E eu acho que é isso, tô aqui na minha cidade, gravando, no meio da rua, não é bandido? E tem uma loja muito top aqui, ó. Dias é top? Eu sou veterinário. É, salão modelo, de cabelo? Salão modelo, ele quebra seu cabelo, não é? E é bom sair um pouquinho do habitat natural, sabe? Tipo, oi? Tipo, sair um pouco de casa, essas coisas, esses bagulho louco. E tô aqui, né, gravando No meio da rua, com a pessoa na cara Não tô nem ligando Bom, pode ser o lugar mais indevido pra fazer isso O meu eu tô fazendo Então dá like no vídeo, compartilha e se inscreva Tchau